Se eu tivesse o prazer de dar vida Nos impulsos dos sonhos de amor Eu seria o seu único amante É este o desejo de um sonhador Se eu pudesse tocar o seu corpo Em leves carícias quando vai dormir Eu teria razão pra viver Nos momentos de grande prazer O sabor dos meus beijos iria sentir Tudo isto é imaginação Estou delirando de tanto amor Tudo isto são meus devaneios É um arco-íris no mundo sem corpo Você passa e nem me percebe Não tem consciência Do meu triste olhar Ele segue com tanta ternura Mulher adorada Pra você é a loucura Do amante oculto que vive a sonhar Eu queria um instante na vida Aquecê-la nas noites de frio Me perder no céus dos meus sonhos Ao tocar o seu corpo Ao tocar o seu corpo macio Se eu fosse o perfume excitante Na hora do amor Ao se entregar Estaria em sua pele morena Misturado ao cheiro de fêmea E exala do corpo E exala do corpo Na hora de amar Tudo isto é imaginação Estou delirando de tanto amor Tudo isto são meus devaneios É um arco-íris no mundo sem corpo Você passa e nem me percebe Não tem consciência Do meu triste olhar Ele segue com tanta ternura Mulher adorada Pra você é a loucura Do amante oculto que vive a sonhar A sonhar A sonhar